Eu queria lhe dizer cantando O que sinto no meu coração Mas o amor que eu tenho é tão grande Que não cabe numa canção Quantas vezes já lhe disse isso Você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde Pra não me ver Por favor abra sua janela E me ouça pela última vez Eu só quero lhe mostrar meu rosto E as marcas que esse amor me fez Quantas vezes já lhe disse isso Você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde E hoje você se esconde Pra não me ver Quantas vezes já lhe disse Quantas vezes já lhe disse isso E hoje você se esconde E hoje você se esconde Quem passou na minha estrada Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha estrada Quem entrou na minha casa Quem já lhe disse Quem já lhe disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Que levou o meu coração Sei que um dia vai voltar E tirar desta solidão Quem já lhe disse adeus Quem já lhe disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já lhe disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Sei que um dia vai voltar Quem já lhe disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Aposto que sente saudade Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou Estou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo O seu beijo me enlouquece Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar Amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar O seu beijo O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar 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 Até o infinito Só pra te amar 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 Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar Amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar 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 Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar 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 Fazer deste amor Meu mundo vindo Amar 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 Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Estou pensando em você Que ficou aí sozinha E ficou pensando em mim Mas não sabe como estou Se ela soubesse que eu a amo E que estou sofrendo tanto Com saudade dos seus beijos Ah, se eu pudesse estar agora Nos braços do meu amor Eu seria mais feliz Bem mais feliz Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Estou pensando em você Que ficou aí sozinho E ficou pensando em mim Mas não sabe como estou Se ela soubesse que eu a amo E que estou sofrendo em mim Com saudade dos seus beijos Ah, se eu pudesse que eu a amo Se eu pudesse estar agora Nos braços do meu amor Eu seria mais feliz Bem mais feliz Te desejo sorte com seu novo amor Que ele seja o que eu a amo Que ele seja o que eu a amo Que ele seja o que eu a amo Eu sei, mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Vai ser difícil te esquecer, eu sei Porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei Caso você pare, pense e volte atrás Te ver de novo vai ser bom demais Mesmo sabendo o quanto dói a dor que você traz Mas se for verdade o que o tempo diz O que muitas vezes a saudade faz Você também vai precisar de mim pra ser feliz Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Vai ser difícil te esquecer, eu sei Porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Vai ser difícil te esquecer, eu sei Porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Eu vou sofrer porque você vai te amar como eu te amei Eu vou sofrer porque você vai te amar como eu te amei Mas você vai te amar como eu te amei Eu vou sofrer porque você vai te amar como eu te amei